E aí galera, tudo bem? Pra você que pensou em começar a treinar para o verão, esquecendo ou não lembrando do carnaval, hoje temos uma dica. Por que a dica? Todo mundo que começa a treinar em outubro, setembro, para o natal ou carnaval, tem essa pequena pausa entre os dias 25 e 31 de dezembro, que é a época da comilança e bebedeira. Então hoje, pra você que está parando, que parou de treinar e quer retornar aos treinos, uma série de exercícios bem fáceis, tá? Bem tranquilo, qualquer um pode fazer, tá bom? A treinadora cara vai demonstrar o exercício, são 10 deslocamentos. Acabando os 10 deslocamentos, ela vai fazer o nosso famoso agachamento. Ótimo exercício para trabalhos de membros inferiores, principalmente glúteos, mulherada, verão chegando, carnaval, hein? São 20 agachamentos. Terminando os 20 agachamentos, ela vai fazer imediatamente o famoso e antigo até, mas que dá um ótimo resultado, polichinelo. Todo mundo lembra? Olha, tranquilo, fácil. Terminando o polichinelo, ela vai fazer a corrida estacionária. Um ótimo trabalho de cardio também. Mais rápido, Carla. A intensidade sempre varia de acordo com a velocidade que você executa o exercício, tá? Esse é o pensamento. Terminando a corrida estacionária. Ativação de clore, o abdômen. Fazer o abdominal completo, que já trabalha como um todo e tem o maior gasto. A ideia nossa hoje, atualmente, é fazer exercícios que promulga o maior gasto calórico de uma vez só. Então, quanto mais partes do corpo você trabalha, é melhor, ok? 30 repetições. Não vou deixar a Carla fazer isso tudo para não sofrer tanto. Vai fazer só 20, tá bom? Quantas séries? Se eu sou iniciante, estou voltando aos treinos agora, de 2 a 4 séries. Ah não, eu já estava treinando, não parei, mas estou meio cansado, tá? Mas eu consigo executar de 4 a 8 séries, tá bom? Não tem dificuldade. É tranquilo e trabalhou o corpo todo, ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.